Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é a professora Isadora Barreto, professora de Filosofia da Escola Arte SEB. Hoje nós vamos dar continuidade ao capítulo, aliás, ao módulo 5, do livro de filosofia, o caderno é o caderno 2, vocês já sabem, na última aula eu falei sobre a questão tanto da realidade, o que é a realidade na perspectiva do mundo sensível, mundo inteligível de Platão. E hoje nós iremos continuar, iremos continuar esse tema, esse assunto, que corresponde ao módulo 5 do livro de vocês, certo? Então vocês podem aí, inclusive, pegar o livro lá na página 11, tá? Caderno 2, turma do oitavo ano. Que saudade, tá? Vamos lá, meus queridos? Aula 2 sobre filosofia, sobre mito da caverna, sobre o mundo sensível, mundo inteligível, vou colocar como título dessa aula, vamos colocar assim, ó, mundo sensível, e mundo inteligível, ó, mundo sensível, mundo inteligível, sensível, certo? Que é um N, tá, pessoal? Mundo sensível e mundo inteligível, esse é o título da nossa aula, tá? Então você pode escrever isso lá no seu caderno. Professor, o que que significa isso? Na última aula, eu expliquei pra vocês que o sensível está relacionado ao quê? Aos sentidos, os sentidos que nós temos, enquanto que o inteligível está relacionado ao quê? Ao pensamento, ok? Ao pensamento. Logo, os sentidos nada mais são para Platão do que as aparências, enquanto que aqui seria a realidade. realidade. Realidade, tá, pessoal? Realidade. O que que tem de grande diferença disso aqui também? Que quando eu me apego às aparências, eu tendo ao quê? Eu tendo ao erro. Eu tendo a ser o quê? superficial, superficial, tá? Eu tendo ao quê? A ser uma pessoa que faz julgamentos incorretos acerca de outras pessoas, certo? Então, viver sobre as aparências, viver sobre o entendimento de que, ah, essa pessoa é dessa forma, porque eu a vejo assim, é uma forma errônea de interpretar as coisas, certo? Porém, esses sentidos, eles também nos dão o quê? Eles nos dão ideia acerca do que seja realidade, tá? Vou colocar ideia, vou colocar ideia aqui, ideia, entre aspas, acerca do que seja realidade, acerca do que seja realidade. Como assim, professora? Como assim? Ideia do que seja realidade. Gente, o seguinte, através dos meus sentidos, através dos teus sentidos, eu e você interpretamos o mundo. Nós damos sentidos. A gente ouve um estilo musical e a gente diz, nossa, isso aqui é MPB, isso aqui é pop rock, isso aqui é funk, isso aqui é eletrônica, enfim. Vocês dão aí a resposta. Graças ao quê? Aquilo que vocês ouviram. Vocês veem um filme e vocês vão dizer, nossa, esse filme é de ação, esse filme é de ficção científica, esse filme que é drama. Por quê? Porque vocês já têm, antes, claro, um pensamento do que seja aquilo, vocês já aprenderam o que é aquele estilo musical, alguém já te disse que o nome daquele estilo musical é pop, é rock, é MPB, tá? E também em relação aos filmes, né? Alguém já te disse que aquele tipo de filme, ele é um filme de drama, ele é um filme, por exemplo, romântico, enfim. Você já tem uma interpretação já lá, colocada, instalada, que só se aflora graças ao quê? Graças aos teus sentidos ou graças ao teu pensamento. E aí é que tá o negócio, presta atenção. Os sentidos que nós temos aqui, que é visão, né? Visão, tato, paladar. Eu vou colocar assim pra você entender que tem muitos outros, que tem alguns outros aqui, certo? Visão, tato, paladar, audição, enfim. Os sentidos, eles nos dão o quê? Eles nos dão conhecimento, tá? Um conhecimento. Esse conhecimento, para o Platão, é superficial. Ele está com base em quê? Nas aparências. Mas é um conhecimento que, muitas vezes, tende ao erro, que é aquilo que eu falei pra vocês, superficial, que dá uma ideia prévia pra nós acerca da realidade, tá? Que fica muito aqui no senso comum. Isso aqui é o mundo sensível. É o mundo dentro da caverna que Platão trata tão lindamente, tá? No seu livro A República. Gente, que gênio! Que gênio ter criado aquele texto, essa história, essa mitologia, né? Esse mito, perdão, essa alegoria da caverna. Porque a pessoa que está lá dentro da caverna, essas pessoas, esses prisioneiros, são eu e você na ignorância. Essa pessoa que rompe os grilhões, né? Que sai da caverna, que tem coragem de sair do comodismo, é o filósofo, né? Ou é o ser pensante, que quer o quê? Que quer romper com o mundo sensível e viver aqui, ó, no mundo inteligível, no mundo verdadeiro, real, no mundo da realidade. Gente, fazendo aqui uma alegoria, né? Melhor, fazendo uma analogia aos tempos de hoje, a gente pode dizer que isso aqui, o mundo sensível, é o mundo virtual. Enquanto que o mundo inteligível é a realidade, tá? Então, no sensível, a gente vai ver lá na internet muita gente perfeita. Não tem? Gente que só posta foto perfeita, gente que faz toda a maquiagem pra postar, que só se mostra feliz, né? Que só mostra lá curtição, tá na balada. Gente que tá aí o tempo todo se mostrando como alguém extremamente feliz, pleno, né? Alguém que é dono de si. E quantas vezes vocês não já viram, quantas vezes talvez vocês não postaram uma foto sorrindo, escancarando um sorriso, mas na verdade vocês estavam tristes porque aconteceu alguma coisa, né? Certamente vocês já fizeram isso, eu já fiz isso, né? Isso é uma questão de maturidade que a gente vai ganhando, né? A partir do momento que você começa a dizer, poxa, por que que eu preciso mostrar algo que eu não estou sentindo, né? Há essa necessidade? Então, no mundo virtual as coisas parecem muito mais perfeitas, muito mais simples, muito melhores. Pessoas felizes, pessoas ali bonitas, que não utilizaram nenhum filtro. Sabe? Pessoas plenas, né? Só que isso é ilusão, é ilusório, é superficial. Porque essas pessoas, elas também têm defeitos, essas pessoas também têm pontos a serem melhorados, essas pessoas às vezes nem estavam tão felizes assim, certo? Então, a realidade é aquilo que nós devemos buscar. Voltando para a caverna, o que que o prisioneiro, o ex-prisioneiro faz? Ele quer libertar as pessoas. Esse é o papel do filósofo, tá? Ele volta para o local da ignorância, né? Da escuridão, da falta de conhecimento e diz, ei, vocês estão aí, vocês estão se enganando, vocês aí. Nossa, nós estávamos na ignorância, eu estava na ignorância. Venham para fora, pessoal. Venham para fora. Isso significa o quê? significa que rompam com a ignorância, com a falta de conhecimento e busquem aqui viver através da razão, da reflexão, do pensamento, certo? A partir do momento que você faz isso, você realmente manifesta aquilo para que foi criado, né? A tua alma, aqui, a tua alma que antes de ser aprisionada em um corpo, tá? Que está relacionado ao mundo sensível, a esse corpo que me dá sentidos, né? Que me permite aprender sobre o mundo de forma superficial, segundo Platão. Mas a alma que está dentro deste corpo é realmente aquilo que é mais elevado, aquilo que precisa ser considerado. Aquilo que vai me dar a verdade, aquilo que vai me permitir conhecer de verdade, certo? Então ficou claro aqui, né? Enquanto eu tenho um mundo de aparências, eu tenho aqui a realidade. Essa realidade está associada ao mundo inteligível, ao mundo das ideias, ideias perfeitas, tá? Ideias, ideias perfeitas. Como assim, professora? Ideias, pessoal, que tem como base o pensamento. Porque veja só, o texto, inclusive, que tem na página 11, vai trabalhar isso muito bem. E eu quero até pedir para que vocês não deixem de ler, inclusive para responder as questões, tá? E ele vai falar sobre isso, ele vai falar o quê? Porque essas ideias perfeitas que o Platão trabalha dentro da ideia, da perspectiva de mundo inteligível, nada mais é do que a interpretação que eu tenho da realidade, certo? Qual a interpretação que você tem da realidade? Por exemplo, um cavalo, né? Um cavalo. Existem vários tipos de cavalo? Existem. Existem cavalos de várias cores? Existem. Só você pesquisar na internet, você vai ver vários cavalos. Altos, de grande porte, menores, pequenos, cavalos. Mas essa ideia de cavalo, com as características singulares de cavalo, independente da cor, independente lá da crina dele, independente lá do, não sei, das características físicas, tem semelhanças, independente ali da raça daquele cavalo. Isso significa o quê, pessoal? Para a gente encerrar, que existe uma ideia perfeita acerca do que é um cavalo. Existe uma ideia perfeita acerca do ser humano. Existem ideias que nos permitem conhecer as coisas. E isso está relacionado ao mundo inteligível, ao mundo da razão, ao mundo do pensamento, da reflexão. Ok? Espero que tenha ficado claro. Se não ficou, me manda um e-mail. Claro, vou te responder sim. E mais, acompanhe sempre a Gendedor e não deixem de fazer as atividades deste Caderno 2 de Filosofia. Um abraço. Até mais, guerreiros. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.